Navarro Navarro Me deixei de ter razão Tu engano eu Jackson Seu pobre coração Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh E assim ela se foi, nem me disse despedir A salão da paz me encontrou pra lá, por favor rir E se ela vai magoar, dá eu vencer, tem razão Foi grato, eu queria o seu pobre coração Foi grato, eu queria o seu pobre coração